Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te falar a melhor forma de lidar com pessoas chatas e ignorantes. Opa, e aí? Meu nome é Guilherme, sou fundador do canal Arquivo Comprometido. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à família. Como a maioria de vocês já sabem, eu dei meio que um tempo das redes sociais e nesse meio tempo eu parei para pensar, cara, como eu faço para lidar com pessoas chatas e ignorantes. Eu comecei a pensar e pensar e cheguei a uma conclusão de que você não precisa lidar com essas pessoas, você precisa jogar o jogo delas ao seu favor. Com certeza você conhece uma pessoa que é insuportável que se ache lindo normal e você fica pensando, cara, o que eu devo fazer para lidar com essa pessoa? E a minha resposta pode ser um pouco diferente do que você esteja pensando e ignorar. Essa é a melhor arma contra pessoas desse tipo. Então se você perceber que a pessoa está começando a inflar o ego delas e começando a ficar insuportável, a melhor coisa que você pode fazer é ignorar. Se você dá atenção para esse tipo de pessoa, você está cada vez inflando mais e mais o ego delas, tá? Vou fazer uma analogia simples para você entender melhor. Na sala de aula sempre vai ter um engraçadinho que faz graça para todo mundo, ele só faz as graças dele porque tem alguém dando atenção, mas se a sala toda ignorar, você acha que ele vai continuar fazendo as graças dele? É óbvio que não, porque ninguém gosta de ser ignorado e isso cabe simplesmente à situação de uma pessoa chata. Sim, eu sei que uma hora ou outra vai vir uma vontade de explodir e soltar um monte de palavrão, mas é nessas horas que você tem que ter autocontrole e saber lidar com suas emoções. Respire fundo, analise a situação e veja qual a melhor atitude a ser tomada. Mas uma coisa eu te garanto, que muitas das vezes o seu melhor amigo vai ser o silêncio. Pois se você toma uma atitude quando estiver com raiva ou quando estiver fora de controle, você pode se arrepender depois, pois quando você está com raiva, você meio que não usa o seu lado racional do cérebro. Você acaba usando as suas emoções. E se suas emoções forem mais fortes que você, meu amigo, você tá fudido. Tá, Guilherme, mas como eu faço pra ignorar essa pessoa? Eu tenho medo da rejeição dela e tenho medo dela parar de falar comigo. Isso cabe muito com os homens, né, que têm medo de uma mulher parar de falar com ele ou com medo da rejeição de uma mulher. Meu caro amigo, se a pessoa parou de falar com você, foda-se, tá? Foda-se, o problema é dela. Coloque isso na tua mente, meu caro amigo. Você prefere perder metade da sua vida se preocupando em agradar os outros ou você prefere viver a sua vida com seus princípios e da sua maneira? Claro, desde que não desrespeite ninguém, está ótimo. Pare de dar atenção pra esse tipo de pessoa. Ignore, tá? Ignore. A melhor coisa que tu pode fazer é isso, cara. Porque quando você ignora uma pessoa ou quando você não é reativo, você passa automaticamente a impressão de que você é uma pessoa controlada e bem consigo mesmo. Mas se isso acontece frequentemente com você, você pode parar e se autoanalisar e pensar se o problema não é você. Cara, será que o problema não sou eu? Muitas das vezes a gente fica acomodado, né, com a opção de sair julgando Deus e todo mundo e que a gente mesmo, nós, não temos culpa de nada, tá? Então pare e reflita se o problema não é você. Agora, se você analisou e viu que o problema não é você, meu amigo, ignore e vai viver tua vida, cara. Pare de perder tempo com essas pessoas que não estão nem aí pra você ou com essas pessoas que não te agregam em nada. Meu amigo, descarte pessoas desnecessárias da tua vida sem pena nenhuma. Então, meu caro amigo, procure melhorar cada dia mais e vida que segue, tá? Tu não pode deixar a sua vida parar ou estagnar por causa de uma única pessoa. E se tu chegou até aqui, eu quero que tu comente e vim até o final. E caso você gostou desse estilo de vídeo mais espontâneo, quero que tu comente aí também, seu feedback é muito importante para mim. E pra você que curte esse tipo de vídeo, eu te convido a maratonar os vídeos do canal. Nesse canal fala sobre desenvolvimento pessoal, masculino e social. Se você gostar, sinta-se à vontade para fazer o que você achar melhor, seja se inscrever e deixar o like. Meu caro amigo, eu te desejo muito sucesso, muita paz no teu coração, um forte abraço e até mais.